E aí, galerinha? Tudo bom com vocês? Aqui eu falo o Rido Oculto e bora com esse vídeo. Tem uma hora que eu faço aqui, Repentance. E galera, bora hoje dar continuidade aqui com os acontecimentos dos últimos vídeos, onde nós estamos fazendo todos os personagens tentados aqui, né? Os personagens Bs. O último episódio a gente gravou de Lilith, certo? E hoje vamos jogar de Keeper, né? Vamos só entrar aqui na Wiki. Tempede Keeper. Vamos ver o que esse Mardito tem de diferente. Parece que não tem muita coisa não, não tem um texto gigantesco. Deixa eu só traduzir a página, que é o que é mais fácil que eu lê pra vocês. Aqui. Guardião Maculado, a tradução do Keeper. Tente de Keeper começa com dois corações de moedas e uma bomba. Tente de Keeper compartilha a mesma mecânica com o Keeper normal, incluindo a recuperação de um coração de moeda ao pegar uma moeda. Bem como a conversão de qualquer coração coletado em moedas azuis. Moscas azuis, desculpa. Pegar uma moeda para restaurar um coração, não adiciona uma moeda ao seu contador de moedas. Tente de Keeper dispara quatro lágrimas de cada vez, semelhante ao item Mutant Spider. Sempre que um inimigo é derrotado, uma moeda aleatória é descartada, que desaparecerá rapidamente. Não entendi. A maioria dos itens encontrados ao jogar com o Tente de Keeper deve primeiro ser pago com moedas, incluindo deals with David and Jerome's Buzzer. Todos os itens eu tenho que pagar? Entendi. Ah, então toda vez que eu derrotar um inimigo... O que é Better Shops? Vai vir itens melhores no Shop? Porque vocês me falaram, inclusive o Farofeiro, né? O Farofeiro sempre salva, né? Obrigado, Farofeiro. Ele me explicou que esse Better Itens só significa que não vai vir HP Zups. Na verdade, para o Delost, né? Não significa que ele vai vir itens melhores. Só não vai vir HP Up, né? Basicamente é isso. A ideia do Better Shop. Será que do Keeper é a mesma coisa? Não vai vir HP Up? No Shopping? Ou vai vir mais itens no Shopping? Eu não sei. Ali no negócio realmente não explicou, então... Uh, interessante. Puts. Não é tão bom quanto eu gostaria. Mas também não é ruim. Em vez de um Triple Shot ele começa com... Ah, é verdade. Tem que ir pegando as moedas. As moedas não vão ficar no chão por muito tempo. E são moedas aleatórias, né? É isso que é o negócio do descarte de moedas, né? O descarte de moedas, na verdade, são moedas que caem no chão. Ao derrotar enemies. Ah, Better Shop deve ser mais itens nos Shoppings. Deve ser isso. Caraca, veio muita coisa. Infelizmente ainda é item de Shopping, né? Esse item é legal. Spectral Tears. É útil pra caramba, né? Mas eu duvido que eu vou conseguir pegar isso aí. É muito item. Só sei umas moedas braba. Ah, mas eu tenho que ficar esperto na hora de matar os inimigos. Eu tenho que matar mais perto de mim. O que é perigoso, ao mesmo tempo, não é, né? Não veio moeda. Ah, não é 100% de chance de vir moeda, então. O negocinho do saco do Keeper, ele funciona? Será pro Keeper? Pra esse Keeper aqui? O saco não. É aquela bolsa de dinheiro lá. Aumenta a quantidade de corações que ele pode ter. Será? Ou pra esse Keeper isso não funciona? Ui. Ui. Super arriscado, hein? Putz grilo. Super arriscado. Mas deu bom. Carinha, eu não tenho... Eu não tenho chaves pra doar pra você. E mesmo se eu tivesse, provavelmente eu não doaria. Eu vou arriscar aqui. Exato. Tem uma... 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 Spiderita. E o 21 dinheiros. Ou eu pego a Gaia Ante Cell. Ou eu pego alguma coisa na loja. Não vale a pena pegar o bagulho da loja. Mas também não queria exatamente pegar isso aqui. Não é tão bom assim, não é ruim. Mas também... Poxa, vamos lá. Isso parece muito bom. Eu lembro de ter usado, mas ao mesmo tempo é tão ruim. Nossa senhora. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Torcer pra que o boss spawne inimigos, né? Spawne. Tem que tomar cuidado que é um Eggman, né? Ih, não droppou a moeda. Pera aí, Eggman. Me ajuda aí, tio. Ah, você tá de sacanagem. Morri. Ah, que merda. Fiquei desesperado tentando pegar uma moeda da aranha. Pera. Pô, se eu tivesse com o Pedrifé de Pupi agora, hein? Nossa, que isso. Pode vir qualquer coisa aqui. Um Sintoio muito bom. Isso aqui é excelente. Até isso. Fifor é muito bom, porque eu tô com um Padre Shot, né, velho? Meu Deus do céu. O que que é isso? Isso é um sonho. What the fuck? Olha o tanto de moeda que veio. Meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu vou pegar a Ephifora. Eu sei que... Eu não gosto, normalmente, muito desse item, mas como eu tô com um Tears Up tão baixo... Por tá com um Quadre Shot, a Ephifora pode ser muito, muito boa. Ai, droga. Porque a parte ruim que eu tenho que ficar tirando pra um lado só, né? Ok. Ver se eu consigo comprar o Sintoio ou eu compro o... O outro item, que o Sintoio, ele dá mais dano, né? Ah, não. Putz. É, a Ephifora não foi uma boa ideia, né? Eu tenho que ficar perto dos inimigos, né? Eu acho que é até um bom item. Porque eu meio que tenho que ficar perto deles pra pegar a moeda, né? Ah, velho. Que filho da... É um desgraçado, né? Vamos ser sincero? Pô, o cara conseguiu acertar o time que eu tava indo pra cima da moeda, velho. Lemon Party. Lemon Party. A party do limão. Ai. Que susto. Isso, garoto. Deixa eu explodir aqui. Ô, louco. Dois, quatro, cinco. Cinco itens e veio um Dark Ban ainda. Ah, isso aí foi triste. Meu Deus do céu. Isso aí foi muito triste. Cacetada. Não, pega, pega, pega. Ok. Au. Au. Não, filha da... Que droga, cara. Olha, veio o item que remove o carrapato. Veio o carrapato antes e agora veio o item que remove o carrapato. Que doideira. Com a chance, né, meu irmão? Ai, tem que ficar perto. Não, não. 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 Ai, meu Deus do céu. Veio. Ui. Olha, Champion pode me dar mais de uma moeda. 17% de shot atirar. 17% de shot atirar. 17% de shot atirar. É ruim. O louco. Caraca. Root and Tomato. Eu gosto muito do tirinho que sai. Olha lá o vermelhinho. É muito bonita essa cor de vermelho, né? Não sei porquê. Mas eu acho tão bonito. Ai, fudeu. 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 Ai, droga. Cinco a um. Boa, garoto. Pegou mais dinheiro, mas também tava muito arriscado. um bom item. Bom, bom item. Os dois são bons itens, na verdade. 25% de chance deu, além de bloquear um tiro, ainda devolvendo a cara do inimigo, né, isso é bem útil, mas eu vou pegar o damage up, porque sim. Ai, ui, ui, peguei. Não, puta que parel, não, é, a ganância, a ganância, não, 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 burro pra caralho, burro pra caralho também que eu fui, né. Não, aí, dane-se também o item que veio, dane-se a moeda grandona, gostosa ali, pô, dezão, velho. Aí veio o cincão lá, ai meu Deus. Não, 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 não. Droga, preciso de speed. Opa, dá pra farmar dinheiro nesse cara? Até dava, né? Isso aqui é muito bom Com 10 de luck, meu, eu tenho menos 2, né? Putz, é muito bom Ai, 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 obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Devia vir mais um 5, hein? Um 10, nossa, 10 Delícia Ai, meu Deus do céu, o que eu faço aqui? Não sei Só corre Ai Calma, 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 aranha, aranha Ai, meu Deus do céu Ui Mais 1% de chance de black hearts Pera Acho que eu fiz merda, né? É, eu acho Se eu tivesse estourado o barril, acho que eu teria matado todos, né? Ai, meu Deus do céu Tá bom, vai Tá bom, vai Ô, louco Ô, louco Que é isso? Vamos, vamos, calma, calma, aranha Calma né? Eu tenho que comprar só do shopping? Será que o item que eu comprar na sala dourada não conta? Provavelmente não deve contar, né? Mas... Já que os shops podem me dar qualquer coisa, né? Nossa! Calma aí. Tem bomba infinita aqui. Calma aí que o show ainda... não acabou. Eu não vou ter chave suficiente pra tudo isso daí, né? Nossa, tava ali mesmo. Loucura. Ah... Ui! Ui! Não! Não! Mosquinha! Eu nem quero. Quinzizão. Maneiro. Vamos ver o que temos aqui. Nada. Ihhh! Mais mosca. Vou comprar aqui, né? E aí, o próximo item que eu irei comprar provavelmente vai ser isso aqui. Posso comprar o item da invencibilidade também, que não seria ruim. Hum... Isso aqui também é bem útil, né? Com certeza. Esse item aqui... Mais cinco keys. Throw a key, deal, damage, destroy, coisas e... Black. Ai! Vou arriscar que essa aqui vai ser a run do brilhantismo. Não voar ainda! Não, não, não! Troca. Vem aquele aquarter de novo. Vai, por favor. Tendo achar meu... Meu choque. Pô, cheio das bombas troll. Maravilha. Não, 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 não. Posso formar dinheiro nesses carinhas aqui, né? Vamos ver se funciona. Só vai demorar bastante, né? Funciona. Funciona? Funciona. Era o meu farm, né? Mas... Eu acho que vocês não querem me ver fazendo isso. Eu acho que vocês não querem me ver. Fui recompensado por não ter ficado farmando, hein? Vocês ficaram felizes agora, né? Beleza. 73 dinheiro no primeiro andar. Acho que tá bom, né? Ai, eu morro. Tristeza vem com. Ah, não. Faz isso, não. Tô morrendo de medo. Não é aqui. Onde é, então? Aqui. Nossa, não deu pra pegar. Não deu o que temos aqui. Au! Droga! Essa moeda não vai... Não vai se autodestruir, não, cara. Pode com calma. Tá. Estou voando. Tenho bastante dano. Mais ou menos, na real, né? Bom, vou pegar tudo, né? Vou pegar esses cinco chaves aqui. Hang at me in. Bom, isso aqui, querendo ou não, é bem útil. Um pouco de range e speed, né? Pois? O que é esse apelão aqui? Shot Pede Up. Ótimo. E ganhei um pouquinho de dano ainda. Perfeito. Muito bom. Muito bom mesmo. Caraca. Estou muito, muito bem. Querendo ou não, esse familiar dá 10 de dano, né? Então, pô. Ele tá dando mais dano do que eu. Nossa, se eu não estivesse voando, hein? Ai, por que eu comprei isso? Ah, meu Deus do céu. E tem o item da bomba lá atrás, né? Que eu não comprei ainda também. E eu não ganhei nada comprando esse daí. Tem que ser o item do shopping mesmo. Do shopping mesmo. Joker? Nossa, loucura. Bessana. Pega todos os dinheiros possíveis e impossíveis aí, pelo amor de Deus. Pior que é bom com quadrishote, cara. Não é ruim não, viu? Isso é o que é o mais engraçado. É uma das poucas builds que fica muito bom. Ai. Ai. Porque o quadrishote, ele dá um knockback, um range bem grande pros tiros, né? Bom, eu vou comprar esse HP. Eu vou comprar esse HP, o principal pra ver o que vem, veio, aumentou meu dano, ótimo. Orbital, shot, 3d, e os 3d, e os 3d, e o ataque, damage, tá bom. Não tá bom, mas eu posso comprar isso aqui também, se não me engano, ganhei um pouco de status, exato. Vamos ver como é que fica o meu tiro com isso daqui. Ganhei dano, ótimo. Nossa, ficou horrível. Fica horrível. Chave infinita? Beleza. Só preciso escrever um monte de baú agora. A build de Soymilk é tão esperada e aguardada build de Soymilk. Será que ela virá hoje? Ela já está aqui. Eu já fiz ela uma vez. Muito, muito tempo atrás. Vamos ver se eu consigo fazer ela de novo. Essa dessa, ela pode me ajudar com um damagezinho, mas obviamente eu vou ficar com a Joker, né? Joker. Queria até levar um hitzinho só pra... Só poder entrar naquele bagulho ali. Bom, essas duas arenas podem dropar dinheiro, né? E dropou mesmo. Mas acho que não compensa. O que compensa é se aqui for minha passagem, que eu acho que é. Perfeito. Explodou aqui. Cinco random cards. Acho que não compensa. E aí já não vale a pena. Opa. Vamos embora. Vamos embora. Só que isso é muito bom também. Não vou entrar no... Nesse pacto. Quero realmente a minha salinha de anjo. Se não vier nesse andar é muito bom, porque aí eu fico com duas salas de anjo com certeza. Mais uma Lucky. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Nossa senhora. Ok, safe. Eu errei, né? Obviamente. O que revela até... Olha, aumentou meu dano. Por comprar. Será que é porque aumentaria? Aqui, tudo jeito. Não, esse item não aumenta meu dano. Não me dá status. Só que quando eu levar dano, ele tem chance de revelar o mapa pra mim, né? É interessante, porque se eu conseguir pegar... Esse aqui é um Mimico? Não. Se eu conseguir pegar o... O Candidate. Ou... O Senhor. A Red Key. Ele pode me revelar onde está a Super Passagem. A Ultra Secret Room, né? Ele revelou alguma coisa, eu só não entendi o que foi que ele revelou. Lá em cima ele revelou isso. Entendi. Você de novo? Agora temos aqui, pode ser uma Small Rock. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Foi, foi, foi. Uh, quase. Ah, esse aqui não some. Inclusive, esse aqui não some, eu tenho que deixar no chão, né? Eu não estou pensando nisso. Fico desesperado depois. Nossa, ainda bem que esse item também recupera a minha vida. É verdade. Essa placenta, por mais que eu não tenha HP Up, ela recupera a minha vida. Nossa, revelou as Passagens tudo aí. Não veio mais nenhum. Dinheiro grande, né? Health Up. Nossa, ainda bem. Porque se fosse uma Health Down, imagina a tristeza. Eu não vou mais usar a pílula, não. Jesus amado. Ui! Droga. Health Up. Isso aqui é ótimo. Apesar que não vai... Aumentou o meu Tears, olha só. Achei que não ia aumentar, mas aumentou sim. Aumentou um pouquinho meu dano. Shot Speed Up. Perfeito. Tá bom. Esse Poker Ship aí é interessante até, velho. Pra gente poder maximizar os ganhos de itens. No mesmo tempo é perigoso, né? Posso perder muito item também. E é isso aí. Vambora pro chefe. Não tem mais nada pra comprar. Poderia ter comprado o item só pra poder... Ah, meu Deus do céu. Opa. Só pra poder ter ganho o boostzinho de damage, né? Que posso ganhar. Range e Tier Size. Tá bom. Vou aumentar o tamanho do tiro. Aí eu posso usar a Joker. E aí eu posso usar a Joker. Hum... Sire Heat. Exatamente o que eu quero, né? Mas... Que bem. Próximo andar ainda tem chassada de anjo. 100%, se não me engano, né? E aí... Obrigado.